Quais são as maiores vendas do Atlético Mineiro? Saiba quais são as 5 maiores vendas da história do Atlético assistindo até o fim o vídeo de notícias do Galo hoje. E para receber em primeira mão as últimas notícias do Galo, inscreva-se no canal e ative as notificações. O Galo é um dos maiores times do Brasil, e a cada ano que passa destaca-se pelos títulos e pela contratação de grandes jogadores. Mas neste vídeo venho trazendo as 5 maiores vendas de jogadores do Atlético Mineiro da história. Antes peço que deixe o like para continuar recebendo as últimas notícias do Galo de hoje. A quinta venda mais cara da história do Galo é do zagueiro paraguaio Júnior Alonso. Alonso foi vendido em 2022 para a equipe do Crasnodar. A quarta venda foi do jogador Gilberto Silva, vendido em 2002 para o Arsenal da Inglaterra pelo valor de 8 milhões de euros. Em terceiro lugar vem outra venda de zagueiro. Vendido à equipe francesa do Mônaco por cerca de 11 milhões de euros o zagueiro Jemerson ocupa a terceira posição no ranking. Antes do top 2 peço que deixe seu like e inscreva-se no canal, isso ajuda a continuar trazendo mais notícias do Galão da Massa. Em segundo lugar está o lateral direito vendido em 2018 para o Barcelona Emerson Royal. Na época ele foi vendido por cerca de 12 milhões de euros. Chegamos ao jogador mais caro vendido pelo Atlético Mineiro da história. Em primeiro lugar no ranking de vendas mais caras está o jogador Bernard, vendido em 2013 ao Shakhtar da Ucrânia por incríveis 25 milhões de euros. Gostaram desse ranking de maiores vendas da história do galo? Então deixe seu comentário abaixo. Não deixe de inscrever-se no canal e ativar as notificações.